Olá, amigos! Obrigado por verem meu anúncio. Como vocês podem ver aqui, eu tô vendendo um kit da Thierry Miegler, Eau de Star, que é o Angel masculino. Ele tem 50ml de eau de parfum e 50ml de shampoo que eu comprei aqui em Londres. Super, super linda a caixa. Vem com a prova de originalidade com o Code. Então, eu tô vendendo também os outros produtos. Se vocês tiverem a curiosidade, dê uma olhada e qualquer dúvida, entre em contato. Obrigado.